Fala, parte do YouTube, beleza? Olha que amizadeira para mais um vídeo, bom galera, você vê ozinho com o canal O vídeo é diferente, bom gente, hoje eu vou estar aqui montando, né? A nossa querida bicicleta elétrica, como vocês podem ver, faz muito tempo que eu não menti nesse projeto Faz alguns meses, né? Então, gente, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês, vou explicar passo a passo Como que eu vou estar fazendo ela, né? Lembrando que eu acho que eu vou estar separando esse vídeo aqui em duas partes, tá? Primeira vez que é a primeira, talvez eu faça a segunda, por quê? Porque nessa parte a gente vai estar trabalhando melhor com o motor, tá? A gente está mexendo com o motor, fazendo as coisas no motor Então, talvez fique em dois vídeos, tá? Primeiro vídeo mexendo no motor e o outro vídeo realmente montando, né? Pintando a bike e tudo mais, né? Bom, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como que eu vou estar adaptando o motor pra bicicleta elétrica Bom, como vocês podem ver, eu estou com o motor aqui, ó Como vocês podem ver, eu vou focar aqui melhor O foco não está tão bom, não está ajudando tanto Está aqui, como vocês podem ver Esse aqui é o motor que eu vou estar trabalhando, né? Lembrando que eu abri ele, tá? Eu dou uma abrida nele E tá vendo essa partezinha aqui, ó? Essa parte eu vou estar removendo, tá? Porque ela está me atrapalhando bastante Então, eu vou estar removendo essa parte E vou estar colocando aqui o... Uma catraca aqui, né? Nesse meio E daqui a pouco a gente vai mexendo isso aqui Que na verdade vai ser meu pai que vai remover isso aqui, tá? Está aqui tudo certinho, né? Tudo normal Aqui Aqui nós temos o motor aqui aberto Por que que ele está aberto? Por que que ele está aberto? Ele está aberto Porque Eu resolvi Por que eu resolvi? Porque ele quebrou, né? Essa partezinha aqui Soltou, colou, descolou, né? Na verdade, descolou Porque eu estava batendo aqui no meio Como vocês podem ver Tentando tirar toda essa parte Porém eu não consegui Então, o meu pai vai vir depois aqui Com uma lixadeira Inclusive a lixadeira está aqui, ó Vou vir com a lixadeira E vai lixar tudo isso aqui, ó Vai remover Toda essa parte aqui Do motor E vai deixar Essa parte mais livre Para colocar uma catraca aqui, tá? Lembrando que a bateria A gente ainda vai ver, tá? A bateria a gente Eu ainda não comprei, tá? Mas possivelmente Vai ser uma bateria de moto, tá? Muitos poderiam falar Porque você não pega uma bateria Daquelas É... Do estilo notebook, né? Porque Não, eu acho que não vai ser tão eficiente Para esse projeto Além de que seria Porém Eu acho que seria um pouco Fora Do... Do meu orçamento, tá? Fazer isso aí Então, por mim eu faria Só que, enfim O orçamento tá aqui Tá um pouco limitado, né? O objetivo dessa bicicleta É fazer uma bicicleta elétrica Que eu não vou gastar muito, né? Porque eu já tenho esse motor, né? Esse motor aqui Vocês conseguem É... Em ferro velho Se vocês forem achar Até o melhor Vocês conseguem em ferro velho Mas no caso Isso aqui É o que tinha ali, né? Da esteira Então a gente vai estar usando isso aqui, tá? A gente vai remover Tudo isso aqui Toda essa parte E vai estar adaptando, tá? Questão da Pintura da bike A pintura da bike Eu tô querendo pintar lá de preto, tá? E a posição do motor Eu tô querendo deixar a posição dele No meio, né? Vai vir no meio da bicicleta, né? Vamos ver se no vídeo aí Eu consigo colocar Uma imagem de teste aí Mais ou menos Como é que eu quero que fique, tá? Então bora lá Pro... Pra cortar isso aqui Pra vocês vai passar Alguns segundos Pra gente vai passar algumas horas Se meu pai vai chegar aqui A gente vai começar a cortar isso aqui, beleza? É nóis, gente! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.